Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal Gorete Fernandes Ateliê. Hoje, eu vou fazer com vocês esta linda toalhinha em crochê. Todo o material que nós vamos utilizar pra fazer esta toalha, eu vou deixar na descrição do vídeo. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal e ativarem o sininho. Assim, sempre que tivermos vídeos novos no canal, vocês serão avisados. Vamos começar? Vamos começar a nossa peça fazendo aqui o nosso nozinho inicial. E vamos fazer aqui cinco correntes. Na primeira corrente, vamos fazer um ponto baixíssimo. Vou subir agora nove correntes. Dentro desse círculo, eu vou fazer agora um ponto alto duplo. Cinco correntes. Dentro do círculo, outro ponto alto duplo. Cinco correntes. Dentro do círculo, outro ponto alto duplo. Cinco correntes. Cinco correntes. Dentro do círculo, um ponto alto duplo. Cinco correntes. Dentro do círculo, um ponto alto duplo. Temos que ter dentro do círculo, seis pontos altos duplos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Já temos, né? Agora, cinco correntes. Aqui, ó, onde nós começamos, nós vamos contar. Uma, duas, três. Na quarta correntinha, nós vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Eu vou subir aqui agora, seis correntes, tá? Três, quatro, cinco, seis. Seis correntes. Vou fazer um ponto alto duplo no mesmo lugar. Vou fazer agora, um ponto alto duplo nesse espaço aqui de cinco correntes. Vou fazer três correntes. E no mesmo espaço, eu vou fazer outro ponto alto duplo. Sem fazer nenhuma corrente, vou fazer um ponto alto duplo em cima aqui desse ponto alto duplo da carreira anterior. Vou fazer três correntes. E vou fazer no mesmo lugar, um ponto alto duplo. Sem fazer nenhuma corrente, eu vou passar pra esse espaço aqui de cinco correntes. E vou fazer aqui, ó, um ponto alto duplo. Três correntes. E no mesmo lugar, um ponto alto duplo. Sem fazer nenhuma corrente, vou fazer em cima desse ponto alto duplo aqui da carreira anterior, um ponto alto duplo. Opa. Três correntes. E no mesmo lugar, um ponto alto duplo. Então, esse aqui é o motivo dessa carreira, tá? É um ponto alto duplo separado por três correntes, nesse, em cima de cada ponto alto duplo da carreira anterior. E também no espaço de cinco correntinhas. Cheguei ao final aqui da segunda carreira, aqui eu fiz, ó, um ponto alto duplo, três correntes e um ponto alto duplo. E pra finalizar aqui, nós vamos fazer, contar aqui, uma, duas, três. E na quarta corrente, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. Ó, nosso trabalho tá ficando assim. Vou fazer aqui nove correntes. Vou fazer um ponto alto duplo no mesmo lugar. Vou fazer agora outro ponto alto duplo, ó. A gente pula essa, esse ponto alto duplo e vamos pegar aqui o segundo. E aqui eu vou fazer um ponto alto duplo. Vou fazer agora cinco correntes. Vou fazer um ponto alto duplo no mesmo lugar. Vou fazer agora um ponto alto duplo, ó, vou pular esse ponto alto duplo aqui e vou pro próximo. E aqui eu vou fazer um ponto alto duplo. Cinco correntes. E um ponto alto duplo. Sem fazer nenhuma corrente, eu vou fazer um ponto alto duplo, ó, passa esse primeiro aqui, vamos pro próximo, ó. E aqui eu vou fazer um ponto alto duplo, cinco correntes. E no mesmo lugar, um ponto alto duplo. Sem fazer nenhuma corrente, nós vamos pular esse ponto alto duplo e vamos pro próximo aqui. E vou fazer aqui um ponto alto duplo, cinco correntes. E um ponto alto duplo no mesmo lugar. Então, é só continuar fazendo isso, tá? Agora mesmo a gente vai trabalhar nesse, pula esse e vamos trabalhar nesse. Depois, vamos pular esse e vamos trabalhar nesse, até chegarmos aqui no final. Quando eu vou voltar pra terminar com vocês. Olha, chegamos aqui ao final da terceira carreira e vamos aqui, olha. Fiz nesse segundo, tá vendo? Eu pulei esse, fiz o ponto alto duplo. Cinco correntes, um ponto alto duplo. E agora, nós vamos contar aqui, ó. Um, dois, três. E na quarta correntinha, nós vamos fazer um ponto baixíssimo, tá? Agora, nós vamos caminhar aqui, ó. Fazer pontos baixíssimos sob essas correntes aqui, ó. Vamos fazer uma, um, dois pontos baixíssimos, tá? Pra gente trabalhar aqui no centro. Vou fazer aqui um ponto baixo. Vou fazer agora cinco correntes. E nesse espaço aqui, ó, esse próximo espaço de cinco correntes, nós vamos fazer oito pontos altos duplos. Quatro. Seis. Oito pontos altos duplos, tá? Agora, vamos fazer cinco correntes. E aqui no centro desse espaço aqui de cinco correntes, nós vamos fazer um ponto baixo. Vou fazer cinco correntes. E no centro aqui de cinco correntes, nós vamos fazer novamente oito pontos altos duplos. E agora, vamos fazer oito pontos altos, tá? Não, vamos fazer. E agora, vamos fazer isso. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Sete, oito pontos altos duplos, tá? E agora, nós vamos repetir, ó, cinco correntes, vamos fazer um ponto baixo, cinco correntes e oito pontos altos duplos, tá? Nós vamos repetir essa daqui, ó, pra cá, mais cinco vezes. Na verdade, nós vamos ter que ter aqui seis joguinhos de oito pontos altos duplos, então, vamos fazer mais quatro vezes, tá certo? Então, é só ir repetindo. Fiz aqui, ó, a minha quarta carreira, né? E aqui, ó, ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis joguinhos de oito pontos altos duplos, tá? Aqui, eu fiz já minhas cinco correntinhas e aqui, ó, nesse ponto, nesse primeiro ponto baixo que nós fizemos aqui, ó, quando começamos a carreira, nós vamos finalizá-la com um ponto baixíssimo. Agora, aqui, eu vou fazer sete correntes. E vou fazer um ponto alto duplo no mesmo lugar. Vou fazer três correntes. E agora, nós vamos chegar aqui, ó, nesse joguinho de oito pontos altos duplos, tá? E nós vamos agora fazer, sobre cada ponto alto duplo, um ponto alto duplo, só que separado por uma corrente, tá? Então, eu fiz aqui um ponto alto duplo, uma corrente. No próximo ponto alto duplo, eu vou fazer um ponto alto duplo, uma corrente. E vamos fazer aqui oito pontos altos duplos separados por uma correntinha. E vamos fazer aqui oito pontos altos duplos. Três correntes. Vou fazer um ponto alto duplo aqui nesse ponto baixo, tá? Três correntes. E outro ponto alto duplo no mesmo lugar. Três correntes. E agora, nós vamos repetir isso aqui que nós fizemos, ó, nós vamos chegar nesse joguinho aqui de oito pontos altos duplos. Nós vamos fazer aqui oito pontos altos duplos separados por uma corrente. Depois, três correntinhas e vamos fazer um aqui nesse ponto baixo, né? Um ponto alto duplo, três correntes e um ponto alto duplo, tá? Então, nós vamos fazer isso até, vamos repetindo até chegar aqui, tá? Eu volto pra terminar com vocês. Voltei aqui, ó, fiz... Três correntinhas aqui no final. Vou contar aqui quatro correntes e na quarta eu vou fazer um ponto. Baixíssimo. Finalizamos aqui a nossa quinta, a nossa quinta carreira. Eu vou querer começar trabalhando aqui nesse espaço de três correntinhas, tá? Então, vou fazer um ponto baixíssimo na primeira corrente. E dentro do espaço eu vou fazer outro ponto baixíssimo. Vou subir quatro correntes e vou fazer um ponto alto duplo no mesmo espaço. Vou fazer três correntes e no mesmo espaço eu vou fazer dois pontos altos duplos, tá? Dois pontos altos duplos. Agora, eu vou fazer três correntes. E aqui, ó, nós vamos fazer pontos baixos, tá? Entre um ponto alto duplo e outro, tá? Então, eu vou começar aqui, ó, nesse primeiro eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer uma, duas correntes. Três correntes, desculpa, gente. Três correntes. No próximo espaço eu vou fazer um ponto baixo. Vou fazer três correntes. No próximo espaço eu vou fazer um ponto baixo. Então, nós vamos ficando assim, ó. Três correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Três correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Três correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Três correntes. E no próximo espaço, um ponto baixo, tá? Então, ficamos assim, ó. Na verdade, nós fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete pontos baixos separados por três correntinhas. Agora, nós vamos fazer três correntes. Nesse espaço aqui, ó, nós vamos fazer dois pontos altos duplos. Três correntes e dois pontos altos duplos, tá? No mesmo lugar. Vamos fazer três correntes. E vamos chegar novamente no leque, tá? E aqui no leque, nós vamos repetir, ó, nós vamos fazer um ponto baixo, três correntes, no próximo espaço, um ponto baixo. Três correntes, no próximo espaço, um ponto baixo. Três correntes, no próximo espaço, um ponto baixo. Vamos fazer isso até chegarmos ali no fim. Desse, dessa peça aqui de oito pontos altos duplos que nós começamos ali no início, né? Ó, fiz aqui, deu sete pontos baixos separados por três correntes. Vou fazer três correntes e aí eu vou chegar exatamente aqui onde nós fizemos, ó. Dois pontos altos duplos. Três correntes. E dois pontos altos duplos. E agora, três correntes. E vamos repetir isso aqui, tá? Nós vamos repetir daqui até aqui e até chegarmos aqui. Cheguei aqui ao final, ó, já fiz as três correntes. Agora, eu vou contar aqui as quatro correntinhas e na quarta eu vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer ponto baixíssimo sobre esse próximo ponto. E vou inserir a minha agulha aqui, ó. E vou fazer outro ponto baixíssimo. Vou subir aqui quatro correntes. Vou fazer nesse mesmo espaço um ponto alto duplo. Três correntes. No mesmo espaço, um ponto alto duplo. Três correntes. E no mesmo espaço, mais dois pontos altos duplos. Ficou assim, ó. Três correntes. Nesse espaço aqui, ó, de três correntinhas, nós vamos fazer um ponto baixo sobre cada espaço desse, sabe? Separados por três correntes, tá? Um ponto baixo, três correntes. Vamos pra esse próximo espaço. Um ponto baixo, três correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Três correntes. No próximo espaço, um ponto baixo, três correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Três correntes. E aqui, um ponto baixo, tá? Então, nós ficamos aqui com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Separados por três correntes. Vamos fazer agora três correntes. E vamos chegar nesse leque aqui, ó. Então, nesse leque, nós vamos fazer exatamente o que nós fizemos aqui, ó. Dois pontos altos duplos. Três correntes. Dois pontos altos duplos no mesmo lugar. Dois pontos altos duplos no mesmo lugar. Vamos fazer agora três correntes. E vamos chegar aqui. E nós vamos fazer exatamente o que nós fizemos aqui. Então, gente, é repetir daqui até aqui, até chegarmos aqui, tá? Vou fazer a minha sétima carreira aqui e volto. Voltei aqui. Fiz as três correntinhas, né? E aqui, nós vamos contar quatro correntes. E na quarta, eu vou fechar a minha carreira com ponto baixíssimo. E assim tá ficando o nosso trabalho, ó. Já fizemos aqui até a sétima carreira. Pra oitava carreira, Eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. E vou inserir a agulha aqui nesse espaço com um ponto baixíssimo também. Vou subir aqui quatro correntes. Vou fazer nesse espaço aqui, ó, outro ponto alto duplo, né? Um ponto alto duplo, mas com as quatro correntes. Ficamos com dois pontos altos duplos. Vou fazer três correntes. E vou fazer no mesmo espaço, dois pontos altos duplos. Vou fazer três correntes. Vou pra esse próximo espaço e vou fazer dois pontos altos duplos. Três correntes. E mais dois pontos altos duplos no mesmo lugar. Ficou assim aqui, ó. Agora, eu vou fazer três correntes e vamos chegar aqui. Nesse trabalhinho aqui de pontos baixos, tá? E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Em cada espaço de três correntinhas, um ponto baixo, três correntes, no próximo espaço. Um ponto baixo, três correntes, no próximo espaço. Um ponto baixo, três correntes, no próximo espaço. Um ponto baixo, três correntes, e no próximo espaço, um ponto baixo. Então, vou ficar com um, dois, três, quatro. Agora, ficamos com cinco pontos baixos separados por três correntes, tá? Vou fazer agora aqui, três correntes, e vamos chegar nesse trabalho aqui, ó. Então, nós vamos fazer nesse primeiro espaço aqui, um leque, né? De dois pontos altos duplos. Três correntes. E mais dois pontos altos duplos no mesmo lugar. Três correntes, e vamos chegar nesse próximo espaço aqui de três correntes, e vamos fazer também. Dois pontos altos duplos. Três correntes. E dois pontos altos duplos. Ó, repetimos aqui, né? Agora, vamos fazer três correntes. E vamos chegar aqui. E nós vamos fazer exatamente o que nós fizemos aqui, ó. Tá? Então, agora, é repetir. Daqui, né? Até chegarmos aqui no final, tá bom? Cheguei aqui ao final da nossa oitava carreira. E aqui eu vou... Fiz aqui as três correntinhas, né? E aqui eu conto, ó. Uma, duas, três, na quarta corrente. Eu vou fechar o meu trabalho com ponto baixíssimo. Aqui, novamente, ó. Eu vou fazer uma caminhada aqui, ó. Vou passar um ponto baixíssimo nesse próximo ponto. Vou entrar aqui dentro desse espaço também com um ponto baixíssimo. Vou subir quatro correntes. E vou fazer, dentro desse espaço, um ponto alto duplo. Três correntes. E no mesmo espaço, dois pontos altos duplos. Sem fazer nenhuma corrente, eu vou fazer dentro desse espaço aqui, ó. Próximo espaço de três correntes. Vou fazer, novamente, ó. Dois pontos altos duplos, né? Dois pontos altos duplos. Três correntes. E no mesmo espaço, dois pontos altos duplos. E aqui, novamente, ó. Não vou fazer nenhuma correntinha. Vou pra esse próximo espaço aqui de três correntes. E vou fazer dois pontos altos duplos. Três correntes e dois pontos altos duplos. Ó, tá ficando assim. Vou fazer três correntes. E aqui, eu vou fazer, novamente, ó. Ponto baixo. Três correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Três correntes. Três correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Três correntes. No próximo espaço, um ponto baixo. Agora, nós vamos ficar com uma, duas, três, quatro pontos baixos, tá? Vou fazer aqui três correntes. E voltamos pra esse... Pra esse espaço aqui, ó. De leques, né? E aqui, nesse primeiro espaço, eu vou fazer... Dois pontos altos duplos. Três correntes. E dois pontos altos duplos. Vou dar aqui duas laçadas na minha agulha, eu venho pra esse outro espaço e vou fazer dois pontos altos duplos. Três correntes. E dois pontos altos duplos. Dois pontos altos duplos. Novamente, ó. Sem fazer nenhuma correntinha, passo pra esse próximo espaço aqui e vou fazer... Dois pontos altos duplos. Três correntes. Três correntes. E dois pontos altos duplos. Ó, tá ficando assim. Agora, eu vou fazer três correntes. E vou chegar aqui nesse espaço, ó. Onde eu vou repetir isso aqui que eu fiz aqui, ó. Depois, fazemos três correntinhas e vou repetir isso que eu acabei de fazer aqui, tá? Então, é só ir fazendo... É... Repetindo essas partes até chegarmos aqui. Cheguei aqui ao final da nossa nona carreira. Vou contar aqui quatro correntes e na quarta eu vou finalizá-la com um ponto baixíssimo. Aqui, ó, nós vamos novamente inserir a nossa agulha no ponto da frente. Vamos inserir a agulha nesse espaço. Vamos puxar aqui, fazendo um ponto baixíssimo. E vamos subir quatro correntes. Nesse mesmo espaço, eu vou fazer... Um ponto alto duplo. Três correntes. E um ponto alto duplo. No mesmo lugar, outro ponto alto duplo. Então, ficamos com esse leque aqui. Agora, eu vou fazer três correntes. Vou... Vou... Pular esse espaço aqui. E vou vim pra cá. Pra esse outro aqui. E aqui eu vou fazer... Um ponto alto duplo. Outro ponto alto duplo. Três correntes. E no mesmo espaço aqui, mais dois pontos altos duplos. Três correntes. Vamos passar, olha, vamos pular esses dois e esses dois e vamos aqui pra esse próximo espaço. E aqui, nós vamos fazer novamente o leque, ó. Dois pontos altos duplos. Três correntes. E dois pontos altos duplos no mesmo lugar. Três correntes. E nós vamos chegar aqui, ó, nesse espaço aqui de três correntes, nós vamos fazer aqui um ponto baixo. Três correntes. Um ponto baixo. Três correntes. E um ponto baixo. Então, nessa carreira, nós vamos ficar com um, dois, três pontos baixos, tá? Três correntes. E vamos chegar aqui, ó. Nós vamos fazer exatamente o que nós fizemos aqui, ó. Nesse primeiro espaço de três correntes, nós vamos fazer dois pontos altos duplos. Três correntes. E dois pontos altos duplos. Três correntes. Vamos pular esses dois pontos altos duplos, esses dois pontos altos duplos, e vamos aqui pra esse próximo espaço. E aqui, nós vamos fazer... dois pontos altos duplos, três correntes, e dois pontos altos duplos. Três correntes. E vamos pra esse próximo espaço, e vou fazer aqui, um ponto alto duplo, dois pontos altos duplos. Três correntes. E aqui, dois pontos altos duplos no mesmo lugar. Ó, então, em cada espaço, a gente faz um lequezinho desse, tá vendo? E separa com três correntes. Agora, novamente aqui, três correntes. E vamos chegar aqui, ó. Nesse mesmo espaço, e vamos repetir o que fizemos aqui, ó. Tá? Depois, nós vamos chegar aqui, e vamos fazer exatamente isso aqui. Tá certo? Então, aí, repetindo, até chegarmos aqui no final. Cheguei aqui ao final da nossa décima carreira. Vou contar aqui quatro correntes, e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou passar aqui pra essa, pro próximo ponto, um ponto baixíssimo. E dentro desse espaço, outro ponto baixíssimo. Vou subir aqui três, quatro correntes, tá? E aqui, dentro desse espaço de três correntes, eu vou fazer aquele leque, ó. Um ponto alto duplo. Três correntes. E um ponto alto duplo. No mesmo lugar, outro ponto alto duplo, tá? Então, ficamos dois pontos altos duplos, três correntes, e dois pontos altos duplos. Não vamos fazer nenhuma corrente, e vamos pra esse próximo espaço aqui de três correntes, e vamos fazer esse leque novamente, ó. Dois pontos altos duplos. Três correntes. E dois pontos altos duplos. Não vamos fazer nenhuma corrente, vamos pro próximo espaço de três correntes, e vamos fazer dois pontos altos duplos. Dois pontos altos duplos. Três correntes, e dois pontos altos duplos. Novamente, ó, vamos pra próximo espaço, ó. E vamos fazer dois pontos altos duplos. Três correntes, e dois pontos altos duplos no mesmo espaço. Então, tá ficando assim, essa parte aqui, tá? Agora, nós vamos fazer três correntes. E vamos pra esse espaço aqui, essas, já seria essa parte aqui de pontos baixos, né? E aqui eu vou fazer, ó, um ponto baixo, três correntes. Um ponto baixo, tá? E agora, nós ficamos aqui com dois pontos baixos, separados por três correntes. Vou fazer três correntes. E agora, nós vamos repetir essa parte aqui, aqui, ó. Então, assim, nós vamos pra esse espaço aqui de três correntes, e vamos fazer dois pontos altos duplos. Três correntes, e dois pontos altos duplos. Aqui, nós não vamos fazer corrente. Vamos direto pra esse espaço aqui, ó. E vamos fazer dois pontos altos duplos. Três correntes. E dois pontos altos duplos, tá? No próximo espaço, nós vamos fazer novamente esse leque. Dois pontos altos duplos. Três correntes. E dois pontos altos. E dois pontos altos duplos. Vamos pro próximo espaço, e vamos repetir esse leque, tá, gente? Dois pontos altos duplos. Três correntes. E dois pontos altos duplos. Vamos pro próximo espaço, e aqui, nós vamos fazer dois pontos altos duplos. Três correntes. E dois pontos altos duplos. E aqui, nós vamos fazer exatamente o que nós fizemos aqui, tá bom? E depois, nós vamos de novo aqui, ó, repetir isso que nós fizemos aqui. Tá certo? Até chegarmos aqui. Vou fazer o meu aqui, daqui a pouco volto. Voltei aqui, né? E agora, eu vou fechar, finalizar a carreira. Vou contar aqui quatro correntes. E na quarta, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Eu vou agora, no próximo ponto, fazer um ponto baixíssimo. E aqui nesse espaço, eu vou inserir a minha agulha e vou fazer também um ponto baixíssimo. Vou subir aqui quatro correntes. Vou fazer aqui um ponto alto duplo. Um ponto alto duplo. Três correntes. E no mesmo lugar, outro ponto alto duplo. Vou fazer três correntes. Vamos pular aqui, ó, esses quatro pontos altos duplos. E vamos pra esse espaço aqui e vamos fazer. Dois pontos altos duplos. Três correntes. E dois pontos altos duplos. Três correntes. Essa aqui é a nossa décima segunda carreira, né? Três correntes. Aí, no próximo espaço, nós vamos pular esses quatro pontos altos duplos aqui e vamos pra esse espaço. E aqui, nós vamos fazer... Dois pontos altos duplos. Dois pontos altos duplos. Dois pontos altos duplos. Três correntes. Vou fazer três correntes. Vou pular esses quatro pontos altos duplos. E nesse espaço aqui, eu vou fazer... Dois pontos altos duplos. Dois pontos altos duplos. Três correntes. E dois pontos altos duplos. Dois pontos altos duplos. Três correntes. Vamos pular esses quatro aqui, ó. E vamos aqui pra esse espaço, eu vou fazer... Dois pontos altos duplos. Três correntes. E dois pontos altos duplos. Três correntes. E vamos chegar aqui, ó. Tá? Só que agora, como a gente vai finalizar aqui, em vez de três correntes, nós vamos fazer quatro correntes, tá? Quatro correntes. E aqui, um ponto baixo, tá? Quatro correntes. E aqui, nós vamos chegar de novo, nesse leque grande aqui, ó. E nós vamos fazer exatamente o que a gente fez aqui, ó. Tá? Ó. Esses leques separados por três correntes. Um, dois, três, quatro. São cinco leques, tá? E nós vamos fazer exatamente isso aqui. Depois, nós vamos fazer quatro correntes. Vamos fazer um ponto baixo aqui. Quatro correntes. E vamos repetir tudo aqui, novamente, tá? Vou fazer a minha carreira aqui e volto. Cheguei aqui ao final da nossa décima segunda carreira. E eu vou, já fiz aqui as quatro correntes. E agora, só finalizar aqui, ó, contando quatro correntinhas e na quarta. Vamos fazer aqui um ponto baixíssimo, tá? Vou fazer um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Vou fazer um ponto baixíssimo aqui dentro, ó. E a gente vai começar trabalhando nesse espaço aqui. E agora, nós vamos fazer a nossa décima terceira carreira, tá? Eu vou fazer aqui quatro correntes. E nesse espaço aqui, eu vou fazer um ponto alto duplo. Três correntes no mesmo espaço. Dois pontos altos duplos. Sem fazer nenhuma corrente, eu vou pra esse próximo espaço aqui e vou fazer. Dois pontos altos duplos. Três correntes. E dois pontos altos duplos. Sem fazer nenhuma corrente, eu vou pro próximo espaço e vou fazer. Dois pontos altos duplos. E três correntes e dois pontos altos duplos. Essa carreira, ela é toda assim, tá? Fazendo esses leques dentro de todos os espaços de três correntinhas, tá? Então, eu vou fazer. Isso vai mudar aqui, ó. Nessa... Nessa finalização aqui entre esse leque maior e esse leque maior, tá bom? Então, eu vou fazer até chegar aqui, ó. E aí, eu volto pra fazer com vocês essa segunda parte. Olha, eu fiz aqui, ó, os meus lequezinhos nos espaços de três correntes. Então, eu fiz aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove leques, tá? Nove leques nessa... Nove leques nessa primeira parte aqui. Aí, aqui, ó. Nós vamos... Simplesmente, sem fazer correntinha nenhuma, dar continuidade. Nós vamos pular essas quatro correntes, essas quatro correntes, e vamos passar pra esse espaço aqui de três correntes. E aqui, nós vamos continuar fazendo esses leques em todos esses espaços de três correntes, tá? Os leques, no caso, dois pontos altos duplos, três correntes e dois pontos altos duplos, ó. Então, aqui, ficou assim. Aí, é só continuar, ó. Vamos fazer leques em todos esses espaços aqui. E quando chegarmos aqui, nós vamos passar direto pra cá, tá certo? Essa aqui é a nossa penúltima carreira. Eu vou terminá-la aqui e volto pra gente fazer a última. Chegando aqui, ó, ao final da nossa penúltima carreira, né? Aqui, ó, é onde nós temos aquelas quatro correntes, os dois lados que nós vamos pular. Aqui, nós vamos contar quatro correntes. E na quarta, nós vamos fechar a nossa carreira com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer a nossa última carreira, né? Então, aqui, nós vamos, ó, fazer um ponto baixíssimo no ponto da frente. Vamos entrar a nossa agulha aqui nesse espaço, fazemos também um ponto baixíssimo, tá? E nós vamos trabalhar, então, aqui. Então, nós vamos subir aqui quatro correntes. Vamos fazer um ponto alto duplo, né? E ficamos com dois. Vamos fazer aqui três correntes. Três correntes, voltamos aqui na primeira corrente e vamos fazer um ponto baixo, tá? E no mesmo espaço, vamos fazer dois pontos altos duplos. Vamos pro próximo espaço de três correntes e vamos fazer aqui dois pontos altos duplos. Vou subir três correntes, vou subir três correntes, volto na primeira corrente, faço a laçada e faço um ponto baixo. Ó, dou duas laçadas na agulha e vou fazer aqui mais dois pontos altos duplos. Fazer aqui mais um, ó. Nós vamos fazer isso aqui em toda a volta, tá? Nós vamos procurar aqui o espaço, ó, de três correntes e aqui nós vamos fazer dois pontos altos duplos, três correntes, voltamos aqui na primeira correntinha, puxamos a linha e fazemos um ponto baixo. e aqui nós vamos fazer mais dois pontos altos duplos. Então, é isso, gente. Nós vamos fazer isso aqui por toda a carreira. Onde tiver um espacinho de três correntes, nós vamos fazer esse leque dessa forma aqui, tá certo? Vou fazer a minha carreira aqui e volto pra finalizar a carreira e o nosso trabalho. Cheguei aqui ao final, ó, fiz aqui meu último leque, né? E agora aqui é só contar as quatro correntes e vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo. Vou fazer a minha correntinha aqui de segurança e vou cortar a linha. Aqui está a nossa toalha, toalhinha já pronta de crochê. Também serve como centro de mesa, tá? Gente, ela ficou muito linda. Eu coloquei aí nesse fundo azul pra que a gente possa ver os detalhes da peça, né? Então, ela tá muito, muito linda. Então, é isso. Essa aqui é a nossa toalhinha que nós acabamos de fazer. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá uma curtida aí pra gente. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.